Atenção a arianos nascidos entre 10 e 20 de abril. Vocês irão sentir influências de Plutão e a possibilidade de se alinhar com outro planeta. Enquanto Plutão permite a finalização de um ciclo. Então vai ter fechamento de ciclos aí. Júpiter aponta os novos caminhos. Ao mirar no futuro, a direção certa será oferecida para Ares. Aguarde e verá. Sagitário. Olha, Júpiter será o planeta que moverá as montanhas para os signos de Ares, Leão e Sagitário. Então os sagitarianos podem perceber que o destino está lhes oferecendo uma boa dose de ajuda em tudo que fazem. Principalmente quanto às características do elemento fogo. A autonomia, a liderança, o brilho, a potência, o destaque pessoal. Muitas pessoas vão estar com mais brilho. Uma coisa muito reluzente. Como o regente Júpiter circulando por Ares até Maio. Então esse será um período agradável para os sagitarianos que terão mais disposição. Para aproveitar as coisas boas da vida. Como festas, relacionamentos sem compromisso. E vocês gostam disso, né? Então os sagitarianos que estiverem esperando por uma oportunidade boa no trabalho, ou estão buscando por reconhecimento profissional, devem seguir lutando por isso que desejam. Existe possibilidade de conquistar uma casa nova, um casamento feliz, um aumento salarial e até mesmo a viagem dos sonhos. As benesses de Júpiter ainda facilitarão a solução de problemas antigos. E a sorte em provas e concursos. Então é um bom período que se aproxima. Tchau. Tchau.